Sexta-feira, 18 de dezembro, homenagens da Câmara Municipal de Ibatiba, sessão solene, entrega de títulos de cidadania. Ao meu lado está a dona Almerinda, né? A dona Almerinda é motorista, foi motorista de ônibus da Prefeitura Municipal de Ibatiba e já há alguns anos, né, dona Almerinda? Como é que foi para a senhora estar recebendo essa homenagem da Câmara Municipal? Olha, é muito orgulho para mim receber esse título, porque eu fui nascido e criado no município de Una e se formei lá, casei com um rapaz aqui, criei a minha família aqui e quando eu casei, que eu vim para aqui, eu comecei a trabalhar num chavrolé. E dali foi passando, 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 aí já fui trabalhar na Eringi também, né? Trabalhei 28 anos na Eringi, como este ano eu trabalhei. Em 2002 eu trabalhei puxando os alunos da PAI daqui de Ibatiba para o Iuna, foi um orgulho muito grande também e trabalhei também agora 4 anos puxando madeira de eucalipe para a fibra, graças a Deus. Tenho muito orgulho por isso, não tenho vantagem na minha vida, mas eu agradeço a Deus em primeiro lugar por tudo isso que tem passado na minha vida. E como este ano eu trabalhei 3 meses na Eringi e dormia dentro daquele ônibus, ficava a semana toda fora de casa. Então isso é muito orgulho para uma pessoa que está da idade que eu estou ainda fazendo isso tudo, porque Deus tem me dado força. Então, porém, a gente ter esses anos todos de trabalho aqui dentro de Ibatiba aqui e hoje eu receber esse título é muito orgulho. Não tem nem como eu agradecer aqui o nosso povo que tudo me conhece e o Robertinho Magnético também que me deu essa oportunidade de eu ganhar esse título. Estou muito feliz mesmo, não tem nem como agradecer. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e depois todos, e você também que eu estou conhecendo por hoje, né? Ele ali também, né? Então eu estou muito feliz, muito feliz. Não parece que eu nem tenho palavra de tão alegre que eu estou. Muito obrigada.